Hoje é dia 13, sexta-feira, 6 horas da manhã. Estou aqui em Paris e vim aqui para fazer um recado para o pessoal do Brasil. Eu estou assim, posso começar isso em francês, porque alguém vê e não vai entender nada. Eu acho que eu vou ser a parê-la, mas eu vou explicar o porquê, mas eu não vou dar uma explicação, mas é a apolítese que eu me sinto. Eu falo em Brésiliano, porque eu tenho um recado, mas isso me parece um pouco bizarro, mas é assim. Hoje é dia 13 de novembro de 2018, às 6 horas da manhã. Então eu vou me adorá-me às minhas compatrizes. Eu estou vindo aqui, moça, para falar para vocês, eu tenho visto aí o Brasil, o maior neuro, aquele pessoal lá, paranaense lá, que resolveu cobrar dos palhaços para cagar. Você vai pagar para cagar, você vai pagar para cagar e para mijar, mas o cara tem razão mesmo. Aquele palhaço lá. Lula na cadeia. Lula na cadeia. Lula e os filhos dele na cadeia. Lula na cadeia. Lula na prisão. Lula na prisão. Nossa bandeira não será nunca vermelha, jamais. Nossa bandeira será sempre verde e amarela. Tem muita gente que não conhece nem a história da nossa bandeira. Eu uso o tempo todo isso aqui, normal. Todo mundo usa aqui isso de cachecol. Eu sempre usei bandeira do Brasil. Então, eu uso o tempo todo. E eu estou, também vou falar para vocês assim, que eu estou assim, querendo ir aí no Brasil, sabe assim, mas eu estou com muito medo. Eu já vou perguntando assim, eu já estou antecipando assim, se alguém, eu conheço umas pessoas aí no Brasil. Eu não vou poder ir ver ninguém, porque é uma romaria, sabe assim, um mora lá, não sei onde, o outro mora, não sei onde. Então, você passa muito tempo com transporte. E os transportes brasileiros é muito ruim, é muito ruim, é muito ruim. Você não tem conforto nenhum nas estradas, é uma catástrofe terrível, porque senão está tranquilo. Se for que eu chego aí, eu chego estressado. Aí eu volto estressado. Se eu ficar indo lá para Nova Iguaçu, lá para, sei lá, para Morumbi, sei lá para onde for, ficar naquela de vai e vem, vai e vem, é um cansaço terrível. Então, eu não vou. Minha família vai vir me buscar no aeroporto, e quando eu voltar para a Paris, eles vão me levar para o aeroporto. Eu não vou ficar indo de nove horas para o Rio de Janeiro, indo para Ipanema, não vou, eu não vou, não vou. Quero que vocês sejam amigos que eu conheço, sabe quem eu sou, e não fiquem chateados comigo, mas eu não vou, não vou. Eu não estou a fim de ter contrariedade o tempo todo, tenho contrariedade o tempo todo. Estou o tempo todo contrariado, toda vez que eu vou aí, eu volto assim, super estressado, por causa da mal-educação das pessoas, um barulho teve, é uma paranoia o tempo todo, você nunca está tranquilo assim. Então, estou assim, preparando, estou fazendo esse vídeo aqui justamente para poder prevenir quem vai ver esse vídeo, se eu souber que eu estive aí, que a gente não se viu, não fique chateado não. Porque eu não tenho paciência com o Brasil, não tenho paciência com o povo, não tenho paciência. É muito mal-educado, povo muito grosso, eu não tenho paciência. Então, estou falando várias vezes que eu não tenho paciência, mas eu não tenho paciência, não tenho. Então, eu vou, toda vez que eu vou, eu fico assim. Então, você não sabe, você nunca está tranquilo. Aqui, parece um homem numa boa. Eu saio em qualquer hora, não tem aquele negócio de ficar assim andando, se alguém está atrás de você que vai te assaltar, não, não tem isso, não, não tem. Tem, tem os lugares que você vai e não vai tentar odiar. Lá no Brasil, nem em qualquer lugar, em qualquer lugar que você acosta, não está tranquilo. Eu já vi agora, falando no jornal aí, três dias atrás, lá no nosso, no Brasil, não deve ter falado aí não. Os caras tentaram escapar da prisão, lá houve um conflito lá, tentando furar no muro, morreram vinte, vinte e mais pessoas morreram. Mas não deve ter falado disso não. E no jornal que eu estou falando, no jornal falando dessa história. Não vou ler para vocês não, pessoal, eu caí, eu caí nessa parte, falei assim, eu tenho que falar disso, né? Tenho que falar daqui, lá no nosso, no Brasil, aconteceu isso. Então, os tentaram sair da prisão, morreram vinte e mais pessoas, vinte e mais pessoas. Então, tem um monte de coisas que não vai, assim, Lula, Lula, na cadeia. Ele e os filhos dele. Ele, o Jardim, a Aécio, temia, esse povo tem que ir na cadeia. Aquela idiota lá, não sei o nome dela, então, que eu nem consigo lembrar o nome daquela peruca que o teu nariz lá empinado, né, aquela porra. E aqueles de Marmentes, né, o outro palhaço lá em Portugal e o outro garçom, todo contém, servindo o fresco daquele... Michel Mendes. Ele vai me tomar no cu, sabe? Pô, qual é? Então, eu estou assim. Indo aí, a minha conversa está assim, partindo de todos os cílios, de todos os lados, mas pouco importa. Eu estou querendo ir aí, mas assim, já estou prevendo. Vocês que me conhecem aí, se a gente não se vê, não fique aborrecido, não. Porque eu não tenho paciência. Não tenho paciência. Você chega na rodoviária, é maneira. É maneira, sim. É uma paranoia, todo mundo fala. Um falatório, um monstro vai sair, um monstro... Você fica assim. Você tiver que esperar um monstro lá, três horas, perder um monstro, o próximo monstro é dentro de três horas. Você já imaginou que você espera três horas na rodoviária? Aquela zoada? Ah, não. Presta atenção. Eu não quero, não quero. Eu não quero. Eu sou... Aqui eu ando a pé o tempo todo. Eu saio qualquer hora que eu quiser. Qualquer hora que eu quiser eu saio. Agora são seis horas da manhã. Eu posso sair e andar. Não tem ninguém que vai me assaltar na rua, não. Ninguém, sabe? Então, isso para mim é muito importante, ter essa tranquilidade, ter essa paz assim, esse sistema social que todo mundo quer vir para cá porque tem um sistema social aqui. Funciona, né? Aquela bolsa de... Arquibolsa de acesso básico que dão aí no Brasil? Aqui tem. Mas funciona porque você é obrigado a botar os teus filhos na escola. Se você não botar os teus filhos na escola, o governo tira todo o direito. Então, você é obrigado a botar os teus filhos na escola. O dinheiro você não vai comprar joia, comprar sapato, não. É para os teus filhos. Você recebe a bolsa familiar. Mas tem essa condição. E é controlado. É sério. Não é aquelas coisas, não. Você vai no médico. Eu estou falando assim. Você vai no hospital. Aqui, o meu médico, ele sabe o meu estado todo. Você vai no meu médico. O hospital mandou para o meu médico todos os meus dados via internet. Preste atenção, né? Você preenche o formulário. Você paga a consulta. Você preenche. Manda para o centro social. Você recebe 70% do que você pagou. Preste atenção. É o primeiro mundo, né? Você vai lá. Gasta 400, 300. Você pagou pelo remédio. Você vai pagar. Você vai receber de volta 70%. Onde que você vê isso no Brasil? O Brasil é o único país que tem caixas eletrônicas para votar. Né? Unas eletrônicas. O Brasil é o único país do mundo que tem. Então, nós precisamos boicotar essa porra. Sabe? Porque é o maior trambique. Essas unas eletrônicas. É o maior trambique. Aqui não tem. Já falei. Volto para falar. Voto aqui é impresso. Você vai fazer uma demonstração para você. Imaginem vocês que isso aqui é um envelope. Certo? Você vai na roda. Você entra na onda lá. Você passa. O cara está. Te dá um envelope assim. Você vê os candidatos. Os números dos candidatos. Você escolhe o candidato. Você vai num recipiente que é como esse aqui. Imaginem vocês que entra aqui atrás. Uma costina assim como se fosse mudar, experimentar uma roupa. É uma coisa assim. Você vai lá. Tem um balcão. Você pega. Anota no envelope. Bota no envelope. O candidato que você escolheu. Você vem e bota dentro da onda. Na frente do cara. Bota na onda. Aí, toma. Botou. Você assina no livro. O teu nome no livro. Tem. Você registrado em qualquer. Todas as prefeituras. Aí tem um livro. Você vai lá. O teu nome está assinado. Você assina na parte que tem o teu nome. Aí vai carimbar no teu títio de leitor. Que aí é um valor terrível. Aqui é um papel comum. Não tem essas de ficar. Não. É. Você vai clicar em bairro e, vai, vai. Vai clicar no carimbo. O dia que você votou. E onde você votou. Era o voto impresso. Era o voto impresso. As pessoas que estão lá. Que te recebem. Como, pra controlar quem é você. Essas que vão cortar os votos depois. Entendeu? Então, não tem como trabalhar. Não tem. Não tem porque os papéis que você colocou. Não tem. O papel que você escolheu. O nome do candidato. e eles vão controlar depois, vai ser individualmente o controle, vai ser eletrônico não, então a gente precisa tomar cuidado com esse negócio, porque eles querem mais e ficar no poder, só querem, e essa história do Lula, presta atenção, não é só o Lula, não tem toda a toma do Lula que está comandando o povo da prisão, lá na prisão, imagina, você chega com televisão no quarto, imagina, na prisão, mas presta atenção, tinha que botar ele lá na prisão, lá em Pavuna, aquela prisão lá, sabe assim, para quem não viu o Pixote, é um filme que é assim, bota o Lula lá na prisão com aqueles bandidos todos, sabe, para ele poder tirar o dedo dele, vai ter oito dedos, não, vai ter mais dedos, vai ser esturpado o máximo, vai passar, vai passar um maneiro, vai ser bom, sabe, uma experiência para ele ver o que é ter na prisão, sabe, porque ele roubou, roubou, continua roubando, e continua girando do jeito que o povo, assim, cada mais menos o povo sabe o melhor é, mas o povo fica lá emburrado, vendo futebol, vendo novela, vendo samba, carnaval, todo mundo assim, iludido com essa porra, essa doença que é o carnaval e o futebol, puta que pariu, né, você imagina o Maracanã um dia assim, aí os muçulmanos estão chegando, né, estão sabendo, né, vão chegar aí, vão invadir, vão pegar as caras de vocês, esses caras, os fanáticos do futebol, vão rolar um dia que vai para o estado, quando voltar, a casa vai estar ocupada, entendeu, os torcedores, se todos os torcedores de todas as equipes do futebol se unissem, cara, daria um impacto mundial, mas fica lá aquela paranoia de futebol, futebol, porra, acorda, você quer evoluir, sai, sai da porra do futebol, tira o futebol da cabeça, tira o carnaval da cabeça, esquece, esquece, mas vocês tem a televisão que tá lá também manipulando vocês, a TV Globo, ela bota a cabeça de vocês, tudo aquilo que vocês querem, concluir, né, eu fecho Carlos Veredo, Carlos Veredo, olha, já pouco, sabe, assim, o nosso amigo Moro, todo mundo fica assim, Moro, é o Moro, é o Moro, e aí, pouco, pouco e pouco, tem gente que fala mal dele, mas pelo menos fez alguma coisa positiva para o país, o único juiz mundialmente conhecido, isso provoca uma inveja terrível nas pessoas, né, problema deles, o cara sabe falar, tem o maior prazo, o cara é posado, é tudo, dá a maior inveja, tem muita gente que tem inveja, inveja mata, assim, eu tô falando com vocês, tanta coisa que rola, assim, que é pra, que eu não consigo me concentrar no que eu vou falar, a minha conversa fica, vai, assim, mas eu não vou mudar, eu sou assim, que tem tanta coisa, que assim, Brasil, tá assim, Brasil, tá assim, Brasil, tá assim, mas isso, é só os brasileiros, que vai rolar o negócio, não vai o governo nenhum, vai, nenhum, se vocês ficarem aí, não sair, vai ser uma merda, porque não fica esperando nada de governo nenhum não só o povo é que vai mas o futebol e o carnaval aí o churrasquinho, aquelas coisas vai, vai, vai aí só vive de festa então aqui o povo sai na rua o tempo todo em 68 o bicho pegou pegou mesmo, isso rolou foi a maior galera para ele, para ele, para ele, para ele, para ele rolou mesmo, rolou mesmo aí lá no Brasil jogaram uma pedrinha do Lula, vai apertar na cabeça do Lula uma pedrinha, se jogasse uma bomba na cabeça desse filho da puta sabe assim, qual é eu estou assim, falando alto aproveitando porque eu estou no centro de Paris não é para a intenção não eu estou no centro de Paris se eu falar, se eu parar de falar ó se eu ouvir um é normal, é um alarme que tem aqui você quer o que? eu vou fazer o que no Brasil? silêncio silêncio é uma coisa primordial silêncio é assim tá, eu estou aqui silêncio absoluto isso você no Brasil raramente tem a ocasião de estar assim como eu estou sempre tem tem que ir lá no meio do mato senão buzina buzina o tempo todo aqui é proibido de buzinar aqui você não vê aquelas pessoas brega você vê se for do suburbio você vê pessoas assim com corrente com um monte de coisa você vê mas é bem vulgar a gente vê assim é vulgar já é vulgar entendeu? tem 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 umas pessoas que não sabem não se chamam de mau gosto mas que tem um gosto terrível sabe assim tem-se como cor cor e gosto não se discute mas tem gente que tem umas coisas que estão cafona que fica assim sabe assim tem umas pessoas que estão sucos correntes assim um negócio cafonema assim parece suburbano mesmo sabe eu fico e aí no Brasil eu vejo muitos dias assim e aqui não dá não dá aqui esse pessoal também que fica usando calça rasgada virou moda cara eu nasci as minhas calças eram com emenda tinha 7 anos já que minhas calças eu já tava avangardista entendeu? as minhas roupas já eram rasgadas agora virou moda você vai pagar 100 em 50 anos com a calça aqui rasgada rasgou forçada sabe assim presta atenção eu vou comprar eu não vou as minhas roupas usadas eu uso mesmo sempre usei sempre tive calça costurada entendeu? então pra mim não faz diferença nenhuma virou moda não virou moda não eu sempre fui assim sempre usei roupa não tinha dinheiro então eu fico vendo assim é muito pobre essa história entendeu? então tem um monte de coisa que não dá não dá não dá então assim pra lá de Marraquete né? olha só hoje eu vou voltar pra falar pra vocês hoje que dia que é? hoje é sexta-feira dia 13 sexta-feira 2018 6 e meia da manhã bom esse povo vai acordar né? se você não acordar o Brasil só depende dos cidadãos brasileiros se reúna se una não conta com o político não conta com vocês mesmos vocês de francês você só pode ser bem servido por você mesmo os brasileiros só podem ser bem servidos por vocês mesmos não espera nenhum político nenhum mas se vocês não adianta falar isso eu tô falando vou trober até no meio tempo mas pelo menos eu tô falando né? vocês se não acordar ó isso aqui é o ritmo também que eu achei o Brasil vai se ferrar vai se ferrar se não acordar o povo tá dormindo acorda povo tô aqui na minha casa sozinho e eu tô sozinho melhor sozinho que mal acompanhado Brasil antes de tudo nossa bandeira jamais será vermelha acorda povo puta que pariu hein?